Então não entra nem sai mais milagre As pessoas de boca deixada Vão fazer o jejum que lhes cabe Clareando a sexta-feira santa Segue a fila de festas acesas Vem contando o som se agiganta Orações pra quem não tem defesa Ah, ah, ah Tudo se repetiu, mania Um dia sente E um dia com ação, mania Arrepia a gente Tudo se repetiu, mania E um dia com ação, mania Arrepia a gente E um dia com ação, mania E um dia com o som se repetiu Um dia com o som se repetiu E um dia com ação, mania Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto